A CIDADE NO BRASIL 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 Que tenha a metade dos cargos de direção ocupada por mulheres Precisamos de mais mulheres na política Vamos juntos defender o Brasil Qual o Brasil que o povo quer? Eu quero um Brasil mais justo Com mais segurança Com mais educação Com mais igualdade, respeito Com oportunidade para todos Sem privilégio, somente para uma classe Eu quero um Brasil sem machismo Onde os jovens não tenham seus sonhos roubados Eu quero o meu Brasil de volta Acesse o BrasilQueOPovoQuer.org.br E participe da construção de um país mais justo para todos Vamos juntos por um Brasil sem ódio e sem perseguição Lula 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 Luiz Inácio Lula da Silva Do PT Lula 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 A perseguição é clara Você já viu alguma prova contra Lula? Não, eu também não vi Já viraram a vida de Lula de cabeça pra baixo Da dona Marisa de cabeça pra baixo Dos filhos de Lula de cabeça pra baixo Ninguém acha nada Não tem prova A tentativa desesperada em julgar o Lula sem prova É pra impedir a sua candidatura em 2018 O fato é esse, perseguição política, né? Pra combater a corrupção O Lula entrou na política e não enriqueceu O que é raro, né? O presidente mora aqui há mais de 20 anos O povo gosta de ficar inventando conversa Lula mora no mesmo apartamento há 20 anos Antes e depois de ser presidente Diferente de alguns políticos Lula não enriqueceu Não tem conta na Suíça Não tem gravação contra ele Nem mala de dinheiro Ao contrário Lula foi o presidente que mais fortaleceu a Polícia Federal Além de ter sancionado várias leis Que hoje possibilitam o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro Foi no governo Lula Que a gente teve aparelhamento da Polícia Federal Que as investigações foram abertas de fato E o Lula aí é perseguido porque não pode Pobre não pode ter vez nesse país Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza Girou mais de 22 milhões de empregos E fez o povo andar de cabeça erguida Agora tentam apagar essa história Não vão conseguir Enquanto eles perseguem o Lula O povo nas ruas abraça o Lula Enquanto eles compartilham ódio Nós compartilhamos esperança Em agosto Lula pegou a estrada para visitar velhos amigos que ele nunca abandonou A caravana começou no Nordeste E vai seguir levando esperança a todos os brasileiros Eu gostaria de ser um portador de esperança Porque sem esperança A gente não vai a lugar nenhum O Lula é o Lula é o Lula é o Lula Tamo junto Lula O Brasil vai voltar a sonhar Minhas amigas e meus amigos É hora de levantar a cabeça E reconstruir nossa democracia Elegendo diretamente um novo presidente Nós brasileiros somos capazes E vamos dar a volta por cima Mas isso não se faz Tirando direitos, cortando a aposentadoria Nem vendendo o país Já provamos que crise a gente vence investindo nas pessoas Na educação Gerando emprego e renda Movendo a roda da economia Eu tenho certeza que o nosso país Vai voltar a sonhar E reconquistar o respeito do mundo inteiro Vamos juntos Defender o Brasil Vamos juntos Defender o Brasil A gente vai voltar a sonhar 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 Obrigado.